Mãe e pai, não consigo parar de chorar, mas eu vou me acalmar. Quero primeiro pedir desculpa, me desculpa, por favor. Eu tive tanto medo que não consegui lutar, um vazio, uma covardia de me aceitar como eu era, gritar para o mundo que eu queria ser feliz. Eu mergulhei no mundo sombrio do videogame, fiz da minha vida um free fire. Ali eu podia fugir da realidade que eu queria deixar para lá. Eu me arrependo muito, mas a minha bisa, com aquela voz mansa, me ajuda muito. Eu posso trabalhar em mim tudo aquilo que psicólogo, religião, não poderia trabalhar. Hoje eu vejo o quanto na realidade eu era feliz. Pai, você não tem culpa, eu te ouvi ontem. Ajudem ela, agora ela precisa mais do que eu. Não deixe ela fazer o que eu fiz. Tenha as meninas, luz na vida de todos vocês. Por mim, escreveria nessas folhas, apenas eu amo vocês, eu amo vocês. E só isso já bastava. Desculpa não falar quando tinha oportunidade. Aqui tem escola, hospital, às vezes dói, mas eu estou sempre com alguém. E eu estou melhorando. Queria dizer aos meus amigos que desliguem os aparelhos e vivam a verdadeira vida. Ela vale muito a pena. Madrinha, obrigada por tanto amor. Ronaldinho. Obrigado. Adivinha, obrigada por tanto tempo. Legenda Adriana Zanotto